Vou pedir demissão dessa casa De luxo talvez, você é a patroa que ordena E somente por pena me beija uma vez Eu faço tudo o que me pede pra ganhar aumento Para ter mais beijos a qualquer momento Pra que seja honesta quando a gente ama Porém, tudo é inútil, estou esquecido O melhor caminho pra ser promovido É deixar a casa e trocar de cama Tenho medo até dos carinhos Quando agrada precisa de mim Nessa casa me falta ambiente Meu emprego aproxima do fim Quem sou eu nesse amor sem futuro Secretário da sua missão Recebendo seus beijos forçados Me vejo obrigado a pedir demissão Eu faço tudo o que me pede pra ganhar aumento Para ter mais beijos a qualquer momento Pra que seja honesta quando a gente ama Porém, tudo é inútil, estou esquecido O melhor caminho pra ser promovido É deixar a casa e trocar de cama É deixar a casa e trocar de cama Agradeço a todos o fim de mim Eu faço tudo o que me pede pra ganhar Não vou deixar a casa e trocar de cama